Opa, irmã. Bom dia. Bom dia, irmã. Oi, irmã. Eu tô até meio constrangido, entendeu? Porque eu tô vindo de... Eu tava entregando currículo, entendeu? Aí, como é que se diz? Aí eu tô morrendo de sede. Eu queria pedir uma água, senhora, se vocês puderam me ajudar. Me dar uma água. Se eu poderia. Se também não for, ele dá prejuízo. Quando eu passar por aqui da próxima vez, eu pago, tá certo? Tá bom? Pode ser? Amém, amém. É verdade. Que faz o bem, né? Que faz o bem, né? Obrigado mesmo. Que Deus abençoe você ricamente mesmo. Tenho certeza, mas não tem falta não, né? Dá pra ajudar mesmo, né? Tá bom, meu bem. Eu tô bem, né? Já aconteceu muito aqui comigo. Já aconteceu dentro da passagem, a pessoa me ajudar. Amém. Amém. Obrigado mesmo. Me abençoe. Mas eu não vendei. Por causa dessa água. Amém, amém. Tá certo, tá certo. Amém. Acontece isso aí. Amém, amém, irmão. Acontece isso aí, não é só você não. É de qualquer um. Eu cheguei. Garanhão. Amém. Turitama, Caruai. Onde eu cheguei? Eu tava aí. Eu tava entregando currículo, tava. Manhã todinha. Toma água. Entregando fogo. Não liguei assim, irmão. Oxe, é isso, irmão. Amém, amém. Agora tem que dar coisa, cachaça, cigarras, nem a rádio. Verdade, verdade. Tá certo. Tá certo. Porque se fosse uma alimentação, uma água, você pode comer. Tá, irmão? Ou uma consulta. Agora cigarras, você estraga a sua saúde. É verdade. É verdade? É verdade. Eu dou o dinheiro a ele, irmão, mas eu não pago cigarras, nem a cachaça. Eu digo, você tá pregando o dinheiro, você não mora. Você não tem essa posicionadora, você tem que ir. Amém. É verdade. Fazendo o bem, né? Fazendo o bem, Deus dá de volta, né? Deus retribui, né? Deus retribui, é verdade. Não vai ser feio, nem feio, não. Entendeu? Você chegou, você tá sendo sincero. Eu só não dou valor pra pessoas que não tem Deus no coração. Porque tem pessoas que não... Como é que Deus vai lhe ajudar se você não fala nem no nome dele? Amém, é verdade. Não vai ser feio, né? Que ele lhe tá tudo. Amém. Nada é impossível pra quando a gente tem fé, né? Amém, é verdade. Jesus é muito bom. Verdade, verdade. Amém. Obrigado, irmã. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Que Deus vai me abençoar em dobro, viu? Ricamente, viu? Certo? Obrigado mesmo. Amém. Fica com Deus, viu? Tá certo. Obrigado. Que Deus te abençoe. É isso aí, pessoal. Ela passou no teste, pessoal. Tá vendo só a humildade. Ela até humilde. Entendeu? É isso aí. Vamos voltar lá agora. E dizer pra ela que isso é um teste social, um teste de humildade. Entendeu? Vamos lá. Vamos voltar lá, família. Vamos voltar lá a fazer esse teste de humildade. Teste de humildade. Oi, irmã. Eu vou tirar um pouquinho do tempo da senhora, um pouquinho só. Na verdade, o que eu fico com a senhora aqui foi um teste social. Teste de humildade. Entendeu? E a senhora passou no teste. A senhora foi humilde. Oi. A senhora foi humilde. A senhora passou no teste. Entendeu? A senhora passou no teste. A gente tava aqui em Paulista, aqui, procurando, procurando, procurando. Jesus é fiel. Amém, amém, irmão. Amém. Vou chamar. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vamos filmar aqui. Vamos comprar água das irmãs aqui. Jesus é bom. Jesus é bom, irmão. Jesus é fiel. Né? É verdade, é verdade. É, a gente tava procurando, procurando, procurando. Aí viu a senhora aqui. Amém, amém. Deus é fiel. A gente viu. A gente viu a senhora aqui e disse, vamos ajudar a irmã. Vai dar certo, né? Graças a Deus. Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. É. Deus é fiel. Amém, amém. É, a gente tá começando agora no canal lá no YouTube lá. Vocês, vocês já comprou. Amém. É verdade, é verdade. Deus é bom. É verdade. Deus é fiel. Deus é fiel. Não falha na sua merecedora. É. Amém, amém. Deus é bom. Amém, amém. Vamos. É verdade, é verdade. Vamos contar aqui algo. Vem cá, vem cá. Vamos contar aqui algo da irmã. A gente vai dar sua água e vai distribuir. Entendeu? Vai distribuir aqui mesmo, aqui mesmo. Para mostrar que a gente vai viver o bem, né? É verdade. Sempre, né? Deus é Deus. É verdade. É verdade. Mas o que vale do homem, não é o dinheiro que ele tem. É. É a palavra, a fé que ele tem em Deus. Porque Deus é a vida, Deus é o caminho e a libertação. É verdade. Entendeu? E a gente que tem fé dentro, a gente vence. Passamos por muitas provações. Mas no final tem a vitória. É verdade. Uma, duas, três, quatro água. Aí, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze água. Agora, essa aqui foi de um mês da semana, né pessoal? Doze, treze. Esse aqui o rapaz que eu peguei, esse para comprar. Quero mais pagar para o lado de lá. Ele foi comprou para mim. Aí o dinheiro era esse. Quatroze, quinto, dezesseis. Dezessete, trezeu, dezenove, vinte e vinte e vinte. Vinte e 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 vinte. É o seguinte. Quarenta reais, certo? Bom, se a gente vai lhe dar os quarenta, aí a senhora vai voltar a vender a sua água de novo. Oi? Sem problema nenhum. A gente vai comprar água. Mas se ela vai continuar com ela, pra senhora vender de novo. Se a senhora quiser distribuir, fica à vontade. Agora se a senhora quiser revender de novo, é mais louco que pra senhora. Depende pra senhora. A senhora fica melhor. Dá a humildade que a senhora tem. A senhora sempre ajuda a prestar a água. Pode ficar na água. Vou ficar só comigo. Eu vou estar lidando. É, que eu já abri já. Já abri já. Água é sua, água é sua. Só vou lidar os 50 reais, entendeu? Da água. Pela humildade, né? Pela humildade que a senhora teve. Me ajudou, a senhora me ajudou. Eu cheguei pedindo água e a senhora me ajudou. Tá certo? Aí ela levou de mim. Amém, meu Deus. Tá certo, meu Deus. Amém, minha querida. Amém. Tá certo. É, é um miliário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.